Robin Shou nasceu em 17 de julho de 1960. Apesar de participar de vários filmes e séries entre os anos 80 e 90, ele só ficou muito famoso após interpretar Liu Kang nos filmes Mortal Kombat e Mortal Kombat 2 A Aniquilação. Após esses projetos, Robin participou do filme de comédia Um Ninja da Pesada. Em 2006, ele interpretou um pirata no filme Doa, Vivo ou Morto. Além disso, ele também esteve nos três primeiros filmes da franquia Corrida Mortal. Atualmente, Robin está com 62 anos e aparentemente ele se aposentou da carreira de ator. Isso porque seu último trabalho foi um curta-metragem lançado em 2015. Na sua opinião, qual é o melhor filme desse ator? Deixe aqui nos comentários.